O grande problema em nosso meio é de experiência com Deus. Isso aqui parece que é a falta. Quando uma pessoa não tem uma experiência com Deus, olha, eu disse outra vez que eu tenho dó dos pastores, porque pregam, 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 e parece que as pessoas não entenderam. E o pastor prega de novo a mesma mensagem no próximo culto. E no próximo culto ele está falando a mesma coisa que falou no culto passado. E fala a mesma coisa. Sabe como é aquele filho teimoso? Que você fala a mesma coisa a vida toda, o ano todo. Já falei, meu filho, arruma essa cama. Não entende. A cama vive desarrumada. Eu já falei pra você não deixar o prato da comida. Já deixei pra você deixar comida no prato. Já falei pra você escovar o dente. Eu já falei pra você pentear o cabelo. Olha, sabe? Parece que eles filhos teimosos que não obedecem. Parece que nós somos uns filhos dessa forma. Quando eu ouço um pastor dizer sempre a mesma coisa, e parece que o profeta, já no tempo dele, ele repetia muitas coisas. Você vê na mensagem dele, é sempre as mesmas coisas repetidamente, nas mesmas coisas. O que você vê de falar de cura, do poder da cura, você vê de falar de envelhecimento, de experiência, novo nascimento, sempre, 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 sempre. E parece que o Mombrana não foi um grande pregador de pregar a grande mistério. Por mais que nós temos a zero, temos os selos, né? Temos mensagens sobre o excelente, mas a maioria esmagadora das mensagens do Mombrana são mensagens de vida vivida, de novo nascimento, de experiência com Deus. Então parece que a pessoa, ela tem que, como no natural, tem que cair a ficha, parece. Tem que amadurecer, tem que criar modo, né? Tem que aprender a ser um ser humano, não um ser humano jogado, que não consegue deixar o sapato no lugar certo, o chinelo no lugar certo, não consegue escovar o dente, não consegue colocar a escova de dente no lugar certo, que deixa jogado na pia, que deixa o sabonete cheio de água, que deixa a bucha cair no chão, que a cama bagunçada, cheia de teide no seu quarto, tudo relaxado. Quando você vê uma pessoa organizada, com o horário organizado, você vê uma pessoa que anda com as suas unhas a paradinha, que anda com as suas roupas passadinhas, que anda com o seu carro organizado, sua vida organizada, parece que você olha assim, nossa, que pessoa mais organizada. Como que é bom ver uma pessoa desorganizada, com o tempo, com o horário, até mesmo para comer. Tem pessoa que é desorganizada para tudo, até para comer, né? Come, passa na quantidade de comer, mas na vida espiritual parece que é desse jeito também. Tudo desorganizado. Então nós precisamos o quê? Precisa o Senhor? Eu preciso ter uma experiência com o Senhor, que eu quero ter uma vida espiritual organizada. Nós precisamos de uma experiência com Deus. Só uma experiência com Deus fará nós sermos crentes organizados. Quando um crente não deixa um culto para fazer qualquer outra coisa, ele é um crente desorganizado. Do jeito natural que eu falei, ele é espiritualmente. Quando um crente deixa as coisas de Deus para fazer, jogado, largado, ele está se tornando ou já é um crente desorganizado. E nós precisamos ter organização. Ó, se fosse falar do povo judeu, se fosse falar do povo judeu, como que esse povo é organizado? Desde criança. Desde criança. Desde criança. Então o que eu olho assim, o que eu vejo, porque uma palavra deveria já mudar as atitudes das pessoas. uma palavra. Não precisa mais disso. Essa mulher, Jesus, teve uma palavra com ela, apenas mudou a vida dela. Uma vida impactante, mudou totalmente a vida dela, que ela tentou mudar, propagar para o povo. Ela não guardou para ela. Você está vendo? Está vendo o que falta para nós? E eu vou dizer para você, uma experiência, entendeu? Não descanso só em uma experiência com Deus, não. É de experiência, é de experiência. Né? É de luz em luz. Senhor, eu tive uma experiência com o Senhor. Mas eu quero ter outra experiência. É a experiência do mar se abrindo, é a experiência da sarça ardente, é a experiência do maná, é a experiência da rocha, da água da rocha. É de experiência, é da coluna de fogo, é da nuvem, é de experiência, é de experiência. que se uma só experiência com Deus resolvesse, todos nós viemos sobre uma experiência com Deus. Só que nós devemos ficar só, não, já tive uma experiência com Deus todo, e não, eu fui batizado, eu criei em Jesus, mas não é só isso, não. Aqueles irmãos tiveram experiência com Jesus, e ainda depois tiveram experiência do Pentecoste, ora, quanta experiência que o discípulo teve com Jesus? Pedro chegou a dizer, aquela experiência maravilhosa, quem diz que sou eu? Pedro chegou a dizer assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha que coisa, irmão. Jesus chegou a dizer, Pedro, tu és rocha, Pedro, é isso mesmo, quem te revelou, foi meu pai que está no céu, não foi carne nem sangue, e sobre essa rocha, edificarei a minha igreja. Olha que Pedro, deve ter se enchido, vocês viram? Fusou o discípulo, vocês viram? Chamou de rocha, vocês viram aí? Como é que é? Eu sou, quem sabe dizer, sou o obreiro mais do lado do Senhor, mas aquela só experiência ali, não resolveu, mais para frente, ele negou Jesus. Precisou, mais uma experiência, no Pentecoste, e aí vai seguindo. Você está entendendo? Por isso que é importante, as pessoas estarem na igreja, por isso que é importante, se batizar, em nome do Senhor Jesus Cristo, por isso que é importante, a palavra vem e fala assim, faz isso, vou fazer, fé em ação, você crê, crê mesmo, então põe em ação sua fé, Jesus poderia dizer para a samaritana, você crê? Você crê? Então, põe em ação, mas nem precisou da mulher samaritana, colocar em ação, é, Jesus falar, ela colocou em ação, porque ela criou, ela confiou, ela descansou, e ela foi ali e propagou, vem ver gente, vem ver, vocês estão nessa condição aí precária, porque você não conhece, quem eu conheci, aleluias, eu gostaria de ter aquelas experiências outra vez, agora mesmo, eu voltaria aquele tempo, eu estava, eu sabia que algo tinha acontecido, eu agarrei meu inário, minha mãe disse, o que há com você Billy? As pessoas percebem que é algo diferente, as pessoas percebem, quando nós tivermos uma experiência com Deus verdadeiramente, as pessoas vão perceber que é algo diferente, vão crer em nós, porque essa mulher, eu não sei qual era a qualidade de vida que ela tinha, eu só sei que depois que ela conheceu Jesus, aquela cidade toda, começou a olhar para ela diferente, a qualidade de vida dela não era das boas, uma mulher que foi casada cinco vezes, e eu que estava casado com ela, não era marido dela, era uma mulher de má fama, mas depois que ela teve a experiência com Jesus, oh irmão, as pessoas deveriam compreender isso, de experiência, de experiência, as pessoas olharam para ela de uma forma diferente, talvez o falar dela foi diferente, talvez a vestimenta dela foi diferente, talvez a atitude dela foi diferente, é isso que nós precisamos, se Deus der uma experiência para nós, e Ele quer, diz o profeta, talvez não vamos chegar, vai dar tempo para isso, mas Ele quer dar experiência para nós, Ele quer que nós tenhamos o avivamento, Ele quer que nós os chamamos em cena, tiramos o passado e chamamos eles em cena, então nós temos que ter experiência, de experiência, eu gostaria de voltar àquele tempo, que coisa, o que uma experiência faz irmão, o que uma experiência com Deus faz, por isso você tem que dizer assim Senhor, eu quero, eu preciso, eu necessito, de uma experiência, urgente, com o Teu Espírito Santo, eu preciso, porque vai mudar a minha vida, as pessoas tem que olhar para a minha vida, como a mulher samaritana, dizer assim, essa mulher, algo aconteceu diferente, algo está diferente, no culto de Jesus, tinha a mesma pessoa que aqui tem, tinha uma pessoa só, mas essa mulher, ela colocou a fé dela, que ela creu em Jesus, em ação, que ela chamou a cidade inteira, você está entendendo, a cidade inteira, irmão Anderson, pois nós temos que observar, se a nossa fé, é uma fé, intelectual, ou do coração, a minha fé é verdadeira, mas ela está em ação, ou ela está aqui no bolso, guardada, ela tem que estar em ação, então, a mãe do Bobrano, dizendo assim, algo está de errado com você, Billy, o que há com você, eu disse, eu não sei mãe, só vi uma alegria imensa, eu não sei, HM a Bíblia, eu não podia ler, eu estava muito nervoso, e feliz ao mesmo tempo, ela disse, Billy, o que há com você, que coisa maravilhosa, se nós estivermos nessa experiência, que uma mulher não teve, essa experiência, que a mulher samaritana teve, alguém vai dizer para nós, o que há com você, Caetano, o que há com você, Anderson, o que há com você, Felipe, o que há com você, é disso que nós precisamos, é de experiência que nós precisamos, de experiência, de experiência, experiência com experiência, aí não vai precisar o pastor, ficar falando para a igreja, bater palma, não, cantar, soltar a voz, não, pastor, tem que falar para a igreja, abre a boca, pastor tem que falar assim, ah, já tem gente dormindo, eu vou ter que fazer melhor, eu vou ter que descer do público aqui, vou ter que movimentar para cá, para lá, para chamar a atenção do povo, você está entendendo, para despertar do sono, de experiência, de experiência não, o irmão Geraldo vai lembrar, daquele irmão, que era drogado, o irmão Vanderlei, lembra dele, sentava aqui no primeiro banco, não aqui, vai na igreja dele, no primeiro banco, e ele pregava junto com o pastor, amém, e dava os pôs dele, e uma experiência com Deus, o homem era drogado, perdido, e Deus salvou ele, ele aceitou a salvação, de Jesus, mas só aquela experiência, não resolve, tem que ter experiência, de experiência, de experiência, de experiência, por isso que Deus é bom, já concedeu culto para nós, concedeu igreja, nós vivemos num país, de liberdade, de expressão, que você pode ler a bíblia, pode convidar as pessoas, nem sempre, nem para todos sempre, nós vamos ter essa oportunidade, para não sair no ouvido, entrar no ouvido, e sair no outro, o coitado do pastor, fica batendo a mesma tecla, irmão, quando você vir aqui, pastor nenhum vai falar, ou bater, não, não precisa não, pastor, é meu Deus, meu Senhor, calma lá, é meu momento, é meu momento, é meu momento de louvar a Deus, é meu momento da glória a Deus, é o meu momento, pastor nenhum tem que falar, para você convidar a pessoa, pastor nenhum tem que falar, para você testificar o nome, não, isso aqui é eu e Deus, pastor nenhum deveria falar, ficar falando, para de usar essa roupa errada, irmãos, pare de fazer isso, pastor nenhum, o evangelho, deveria ser pregado, de outra forma, falar só dos atributos, maravilhosos de Deus, quase que não deveria ter correção, porque nós somos filhos, nós lemos a bíblia, e Deus nos corrige, pensou a coisa feia, alguém chegar para o meu filho, e falar assim, rapaz, obedece seu pai, seja mais educado com sua mãe, você está entendendo, não seria feio, seria horrível, seria muito vergonhoso para ele, alguém falar para ele, que tem que me obedecer, que tem que me respeitar, é dessa forma que é um pregador, é feio, é feio, se você olhar pelo sentido lógico da coisa, o pregador falar assim, louva a Deus, respeita mais a Deus, ele está falando para você respeitar o teu pai, ele está falando para você, bater palma para o teu Deus, aquela mulher Jesus não falou nada para ela, não falou nada, ela caiu dentro do coração dela, não jorrou só um copinho de água não, o João foi uma fonte dentro dela, e ela saiu que não é uma ombreira leve, correndo, vem ver, vem ver, Jesus, Jesus, ele revelou minha vida, ele limpou meus pecados, ele perdoou, vem ver, ele é o Cristo, ele é o Cristo, e conquistou a cidade inteira, eu quero ser essa mulher, vamos orar, vamos cantar mais ainda, oh Jesus maravilhoso, Olá, eu sou o pastor Creve Caetano, da igreja Tabernáculo Xalão, em Neves Paulista, nossos cursos são realizados todos os domingos, a partir da 18 horas, a igreja está localizada na rua Marcelino Costa, 45, em frente ao muro do cemitério, vem estar conosco, você é o nosso convidado, se você gostou do vídeo, compartilhe, curte, comente, para que outras pessoas, sejam abençoadas. Vai ser tão lindo, quando Deus cumprir o que te prometeu, vai ser tão lindo, quando o teu sonho sair do papel, você passou por...